É isso aí pessoal, bom dia. Segunda-feira, 7 de julho de 2014. Avenida Ana Costa, em Santos, uma das principais avenidas da cidade. Aqui temos o canteiro central com as palmeiras interiais. Isso há décadas, e as palmeiras crescendo cada vez mais. É isso aí, uma segunda-feira nublada, mas sem chuva, muito agradável. Um grande abraço e até a próxima.